o pessoal do youtube bem vindo ao canal eu sou o ed do pulmai horta e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre como plantar o alho pessoal bom como que a gente faz para plantar alho bom a terra pessoal é uma terra adubada tá normalmente quem quiser pode colocar é chama é quem quiser pode estar colocando serragem tá manter a terra úmida tá e também para não ficar precisando molhar tanto beleza bom vamos lá primeiro você pega uma cabeça de alho tá arrancam os dentes dela tanto que você precisar quiser plantar tá no meu caso vou tirar aqui um bocadinho e como que a gente faz pessoal normalmente a gente põe essa parte aqui ó pra cima tá assim ó e essa parte aqui pra baixo que é onde ela vai enraizar tá e aí daí mais ou menos uns seis a sete meses dependendo da profundidade do da jardineira ou do vaso que você for colocar que é mais ou menos os 30 centímetros vai nascer uma uma cabeça de cabeça de alho tá como que a gente faz pessoal existe dois tipo tá ou a gente faz assim ó pega ele coloca aqui ó tá um filho na terra aí daí a pouco ele vai germinar e começar a sair as folhas igual da cebolinha tá as folhinha verde quem quiser usar para tempero aí também pode tá o espaçamento aqui de um para o outro eu vou fazer mais ou menos os quatro dedos tá ele tá aqui ó fazer aqui ó quatro dedos colocar o outro aqui ó tá de fora fora põe um aqui mais quatro dedos aqui põe o outro tá só jogar a terra ao redor não precisa afundar ele muito tá quem quiser afundar também pode pode afundar até aproximadamente 10 centímetros tá ele germina numa boa mas eu gosto de deixar assim ó só terra ao redor dele tá aqui mesma coisa mais quatro aqui põe o outro aqui ó como essa minha que é uma jardineira grande tá tá eu vou colocar ele de fora fora para cá também vou colocar aqui ó colocar mais um aqui ó e ele aqui lembrando que o o alho ele gosta de clima quente tá então vocês podem deixar ele no sol direto tá não precisa de regas constante direto tá uma vez aí por semana é o suficiente beleza pessoal e vamos continuar aqui então e aqui ó tá depois que ele germinar eu vou trazer mais um vídeo para vocês vocês mostrando atualização dele beleza pessoal eu sempre gosto de mostrar atualização né a maioria dos vídeos meus tudo tem tira aqui ó a ele aqui tá pode colocar ele aqui e eu vou acabar tirando os alhos tudo desse esse aqui ó esse aqui ó bom esse aqui pode jogar fora quem quiser deixar com uma adubo aí pode tá deixar aqui ó e agora vou colocar do lado de cá ó aqui no meio lá no fundo aqui tá pessoal como que a gente sabe se o se o se o alho tá pronto ou não bom ele vai sair a folha nova dele aqui ó tá vai ficar grande dependendo aí ela pode ficar com até 40 cm tá ou até mais um pouquinho bom é ela vai começar a secar ela vai começar a amarelar e depois vai começar a secar a folha aí pessoal depois que ela secou totalmente aí vocês bem e arranca esse alho aqui que vai ter um uma cabeça de alho nova por baixo tá é assim que a gente fica sabendo quando tá pronto ou não beleza pessoal lembrando aqui pessoal que a primeira primeira vez vocês molem ele tá vocês a primeira vez pode encharcar as outras não tá pessoal as outras não precisa encharcar não é só mesmo molhar só tá porque o alho não gosta muito de água não o alho cebolinha o pimentão tá eles não gosta muito não a pimenta aí ó e também pessoal a serragem essa aqui ela deixou a terra bem úmida tá por isso que não precisa ficar molhando tanto tá aí ó pronto é isso aí outra ideia bacana de se plantar alho é assim pessoal vocês podem tirar isso aqui para fazer uma amostra eu já plantei os outros então não tem importância vocês podem fazer assim pessoal ó corta ele aqui ó mais ou menos quase na metade tá de cima né corto ele aqui ó vocês podem plantar ele desse mesmo jeito aqui ó tá vou pôr ele aqui assim mais ou menos cadê da que eu arranquei aqui pôr ele aqui ó assim tá só jogar terra ao redor também esse é o segundo modo de plantar ele tá aí ele vai brotar se vocês querem que ele brote mais rápido do que esse outro vocês fazem assim tá aí vai brotar mais rápido e vai sair a folha mais rápido quem quiser fazer um tempero aí com ela tiver com pressa tá e esse aqui esse pedaço aqui quem quiser aproveitar aí para fazer já o tempero aí pôr na no arroz colocar no macarrão qualquer coisa tá quiser temperar aí fica aí critério vocês beleza pessoal é isso aí que eu queria mostrar para vocês como plantar alho tá igual falei com vocês ele vai demorar de seis a sete meses tá quem não tiver pressa quem quiser esperar tá vale a pena esperar e é isso aí quem gostou dá um like compartilha com os amigos quem não se inscreveu ainda se inscreve no canal tá quem gostou dá um joinha aí vai ajudar aí tá e até o próximo vídeo pessoal fiquem com deus tchau 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 tchau